Infelizmente o racismo se apresenta multifacetado na sociedade brasileira. Vai desde o campo de futebol até o atendimento na área de saúde, na educação, no cotidiano das pessoas, nas relações sociais. Portanto, a campanha que o Ministério da Saúde inicia é uma campanha muito bem-vinda. E nós, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, estamos inclusive muito preocupados também com a disseminação das redes de ódio na internet. Já constituímos um grupo de trabalho para monitorar. É claro que o 136, esse diz que denúncia do racismo, vai contribuir porque ele se soma aos 180 das mulheres, aos 100 de direitos humanos, permitindo que a gente possa acolher da participação da sociedade a busca da superação de toda forma de discriminação, de violência e de racismo. Porque, na realidade, o racismo se apresenta também multifacetado. Então é por isso que para nós é tão importante a campanha e nós podermos integrar os órgãos de governo aqui. Inclusive na solenidade, eu comentei com o próprio ministro Quioro, que seria muito bom também nós acionarmos o Ministério da Educação. Porque racismo também deseduca, como o racismo provoca inúmeros outros malefícios para as pessoas no seu cotidiano, na sua vida e no seu reconhecimento de direitos. Ministra, as altas taxas de mortalidade materno e infantil entre a população negra podem ser atribuídas à discriminação? Olha, é uma discriminação que está colocada na estrutura social. Porque, como eu bem disse, quando nós tivemos a abolição da escravatura, nós não tivemos a solução econômica social para esta população. O Brasil que concedeu terra aos imigrantes europeus, não concedeu terra aos africanos que foram com a escravidão retirados das plantações. Então, digamos assim, que nós temos historicamente, culturalmente e socialmente uma discriminação institucionalizada à população negra no país. E por isso que nós precisamos de políticas públicas que reconheçam isto e superem, como é a política de cotas, como é a política, entende, que nós adotamos de, na diversidade, darmos o respeito e oportunidades iguais para todos. Legenda Adriana Zanotto